Música Confira agora o resumo da novela Amor Sem Igual. Os resumos da novela são fornecidos pela Record TV e pode sofrer alterações sem aviso prévio. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos do canal. Terça-feira, 27 de outubro. Beto diz a Tobias que o que ele está pedindo para fazer é muito sério. Tobias diz que tem certeza que seu pai mandou sequestrar Pepe e roubar seu rim. Pedro pede para José Antônio segurar as pontas no box para ir com Fernanda até sua casa. Hugo vai até a casa de Oxente para ver Maria Antônia, e abre um sorrisão ao vê-la. Leandro recebe a visita de Tobias em seu apartamento. Leandro envia mensagem para a Poderosa não aparecer por lá, pois Tobias está em seu apartamento. Tobias pede ajuda a Leandro para se vingar de Donatella. Leandro aceita o plano. Fernanda e Pedro perguntam a Ramiro porque ele estava num hospital e não viajando como havia dito. Pedro pede a Ramiro para abrir o jogo se estiver doente. Miguel pergunta a Poderosa se ela não quer falar sobre o que contou a ele sobre Ramiro ser seu pai, mas Poderosa não quer falar. Caio pergunta a Furacão quando ela e Duplex vão se casar. Fernanda e Pedro vão à casa de Furacão para saber se Caio pode confirmar que viu Xavier saindo do hospital. Bernardo ameaça matar Caio, caso Furacão conte alguma coisa para Fernanda que está batendo a porta. Bernardo se esconde debaixo da cama e fica com a arma apontada para o colchão. Caio está mudo e Furacão desconversa dizendo que está tudo bem. Caio revela a Fernanda que viu Ramiro saindo do hospital acompanhado de Xavier. Antônio pede Cindy em casamento e ela aceita. Bernardo vai embora da casa de Furacão. Maria Antônia volta a usar o computador e entrar em sites de conversas online. Miguel pede que Oxente conte para Zenaide porque deu a parte da herança para Antônio Júnior. Numa demoiselle, Leandro pergunta de Poderosa para Olímpia. Poderosa se apresenta. Bernardo revela a Ramiro que Fernanda foi até a casa de Caio perguntar sobre sua saída do hospital, e ele confirmou tudo. É quando Fernanda entra e não gosta de ver Bernardo ali. Maria Antônia diz a Hugo que vai ajudar Miguel a tirar Poderosa do mademoiselle de uma vez por todas. Duplex fica inconformado ao saber que Bernardo foi até lá e Furacão pede para ele se acalmar. Tobias finge para Fernanda e diz que estava desconfiado que Ramiro não foi viajar. Beto vai ao hotel vagabundo e diz que paga o dobro ao gerente se ele revelar quem largou o Pepe no hotel. Beto leva o gerente do hotel até o carro e lhe mostra o dinheiro. O gerente descreve os homens que deixaram Pepe no hotel. Seu Hernani diz que a Brás vai fazer um churrasco para homenagear Pepe, e que Fabiana e Beto estão cuidando de tudo. Duplex vai até a agência tirar satisfação com Bernardo. Duplex parte para cima de Bernardo que recua e aponta uma arma. Vânia é atingida por um disparo. Fonseca chega à agência e pergunta quem fez o disparo. Tobias acusa Duplex de ter acertado sua noiva com um tiro. Vânia é levada pelos paramédicos. Fonseca manda Bernardo, Beto e Duplex para a delegacia. Fonseca acusa Duplex. Miguel vai à delegacia para falar com Duplex. Furacão em casa aguardando notícias de Duplex. Batidas na porta e Furacão vai abrir e dá de cara com Bernardo que força a entrada. Bernardo diz que ela vai pagar por ter dito que ele esteve lá. ... Fonseca acusa. Fonseca acusa Doplex. ро… Legenda por Sônia Ruberti